Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estou bem né? Nesse que é o dia mais santificado, mais canônico da sua semana Porque tudo que aparece aqui se torna realidade Só que eu quero fazer agora uma crítica pra vocês Eu quero falar sério, porque tudo que eu coloco aqui vocês dão risada Só que quando vocês dão risada, as coisas acontecem Eu vou pegar aqui uma mensagem de 2021 Pra vocês descrentes verem como tudo que aparece aqui se torna realidade Vamos lá, mensagem aqui do MC Siqueira Ô, eu tava vendo o seu vídeo sobre a vontade dos D Aí me deu uma ideia, e se o chapéu de palha tiver sua própria vontade? Tipo, vazer, vazer, vazer a pessoa a seguir o seu sonho Porque man, não entendi direito, estou pensando mais man Se o chapéu tiver o D no seu nome, que não tem nada a ver Mas é como você disse, o outro coloca coisa pequena No começo e fica grande Depois, tipo o chapéu de palha Man Tá aí ó, 2021 o cara cantou o chapéu de palha com vontade E vocês ficam rindo Aí eu vim aqui e falo do hipopótamo Vocês fazem o que? Vocês dão risada Eu vim aqui e falo de esmama Vocês dão risada O anralo, dão risada Abacaxi, dão risada Então, tudo que aparece aqui Nossa, 2021 o cara mandou essa né Chapéu de palha confirmado Por quê? Tudo que aparece aqui se torna canônico Uma benção de São Canelas Então, man, manda sua pergunta Clica no link aí ó Deixa sua perguntinha no Instagram Aí na comunidade Aproveita e me segue lá no Instagram Porque a gente tá postando umas coisas lá da novidade Do nosso podcast que vem aí Conhece o Dom Podcast já? Não, então Teu projetão rolando Me segue no Instagram E também faça um SBS extra por lá, beleza? Então vamos lá Man Clica aí Essa pergunta E vamos tirar todas essas dúvidas Duvidosas Vamos lá Começar o ponto aqui do Alexandre Dura O Arba Negre tinha como ponto inicial do plano dele Pra se tornar rei do mundo Ter a fruta da escuridão Será que ele já conhecia o poder dos Gorosei E sabia que a única forma de matar os véio Era anulando o poder deles com a fruta? Obviamente que a sua pergunta deve ter sido feita Antes de você ler O capítulo 1122 Risada lixa essa minha É uma maquiavélica assim Descobrimos que Haki Pode obliterar aí Essa forma dos Gorosei Mandou eles de volta E a gente descobriu ali Algumas coisas bem interessantes, né? Imu gritando Ao perceber que era o Haki de Joy Boy Dando mais reforços De que sim Esses são satélites Dei Musama Criados pelo seu poder Por isso que Musama conseguiu sentir O Haki de Joy Boy Então assim A fruta da escuridão Ela realmente Não é a única coisa que pode ferir o Gorosei Se é que ela pode Porque até onde a gente sabe Ele tem que usar o Vortex Aproximar, tocar E aí ele anula Ele consegue anular os poderes Perfeito? O grande problema é Ele vai se aproximar de um dos Gorosei Olha o tamanho que aquele Javali estava É muito louco assim Porque eles ficam aumentando de tamanho, né? Eles ficam gigantescos Então O Barba Negra Lembre-se que ele recebe duas vezes mais dano Muito perigoso Muito difícil ele chegar perto Para conseguir anular qualquer coisa De uma figura dessas Com um personagem menor Como o Ace Com o Lau Com o próprio Luffy Aí ele consegue Ele prevalece ali Por conta do seu tamanho Agora No Gorosei é um pouquinho complicado Eu acho que ele teria que usar outras coisas O Black Hole Afundar tudo na escuridão Ele vai usar mais o Terremoto Terremoto funciona melhor Contra o Gorosei Mas no fim do dia O que que prevalece? O que que pode se conquistar o mundo? Haki Haki Do nível de Joy Boy Que quem tem na série? Não sabemos ainda Nem Clash de dois Yonkos Chegou próximo Do que a gente viu Preso em um nó Vamos lá O Rick Zinta perguntando O que que eu acho Que a Katarina Levon Foi fazer Lá em Egghead Visto que o Saturno Está possivelmente fora do jogo Visto que ela tocou Naquele capítulo Nele Podendo assim Copiar a aparência De Saturno Saturno não está fora Do jogo ainda Ele ficou para trás Só que eu acho Que a grande sacada Que o Oda vai usar Aqui agora É que o Saturno Não vai se teletransportar Para Mary Joyce Porque ele chegou Fisicamente na ilha Os outros Gorosei Foram Sumiram da ilha Com a explosão de Haki Porque eles realmente Não estavam lá Foi uma transição Algum tipo de poder Que permitiu Eles se teletransportarem Beleza? Possivelmente O poder de Emu Sama E por que que Saturno Não voltou? Porque ele foi fisicamente Em um navio com o Kizaru E ele vai ficar ali Para que? Para pegar York E a usina de Mother Flame Nesse espaço de tempo Do retorno do Saturno Aí pode acontecer Da Katarina Devon Conseguir usar A transformação dela Porque a gente descobre Que eles foram fazer Outra coisa ali E tocar o Saturno Foi uma espécie de bônus O que que foi fazer Lá na ilha de Egghead? Curioso pra caramba Isso daí, né? Agora sim O Barba Negra Também querendo Se tornar Um reino oficial Ratnosu Sendo reconhecido Pelo governo mundial É muito louco Porque talvez ele queira Acesso livre Na próxima reverie Ou até antes E chegar no castelo sagrado Aí ele pode pegar O tesouro sagrado De Mary Joyce O chapéu de palha gigante Ou o que que é Que tem naquelas câmaras congeladas O Barba Negra Ele já fez isso daí Lembra? Ele só virou um Shichibukai E capturou o Ace Porque ele queria Acesso a Impel Down Por isso que ele queria Se tornar um Shichibukai Ele não tinha Qualquer outro interesse Ele queria acesso a Impel Down Pra conseguir formar Sua tripulação Porque ele quer Transformar Ratnosu Agora em um reino oficial Reconhecido pelo governo mundial Porque talvez ele queira Mais uma vez Acesso livre Ao topo da Red Line Porque vocês sabem Não dá pra chegar lá Atacando tudo Olha o Kuma Subiu Apareceu o próprio Akainu Lá Arrancou metade da face dele Por que o Dragon Não ataca direto? Porque é guerra total Agora com essa infiltração aí Se parecendo por Saturno Teria acesso a algumas câmaras Que são proibidas A qualquer pessoa Que existe naquela ilha Com exceção do próprio Gorosei Da imbução E aí eles podem Roubar Tem muita infiltração Na tripulação do Barba Negra Fruta da invisibilidade O teletransporte Catarina Devon O Oda ele tá preparando Alguma coisa relacionada a isso Senão ele não colocaria Essas frutas Desses personagens Estratégicamente O Winky Andrew Joy Boy tinha uma perna de pau? Olha Perna de pau Seria visualmente legal Assim como uma mão de gancho Só que já tem o Crocodile Vai ser uma repetiçãozinha Assim De visual Só um pouco difícil Uma mão de gancho Uma perna de pau Agora O tapa-olho O Joy Boy vai ter É 100% da minha aposta Que o Joy Boy vai ser O pirata de um olho só Que o Oda falou No início da série Que ele queria desenhar O garoto que chega lá Que se torna Essa epítome da pirataria Que você olha e fala Isso é um pirata Né? Porque você olha pro Luffy E você vê o que? Vê o Chico Bento Vê Você não vê um pirata, né? Agora que ele colocou O mantinho preto Ficou legal O visual Mas acho que o Oda Ele quer fazer o Joy Boy Pra gente bater o olho E falar Cara, isso aqui realmente parece Um pirata Que saiu dos livros de história Ou das imagens Que tem perdidas aí Pela internet A epítome da pirataria Afinal, ele é o primeiro pirata Então Um tapa-olho Seria muito legal Talvez ele tenha a mão de gancho Aquele velho clichê dos piratas E uma perna de pau Mas não é impossível, né? O tapa-olho Quase certeza que o Joy Boy Vai ser essa figura aí Victor Orix Pela segunda vez na obra O anime menciona a luta De Okiji e Akainu Que durou 10 dias Será que veremos isso animado? Ficará somente em especulações Como foi a luta? Eu acho que a gente não vai ver Talvez vejamos o desfecho A conversa final Do Okiji e do Akainu Mostrando porque O Okiji acabou realmente Abandonando a marinha Tudo bem que ele já não concordava Com a justiça absoluta Desde Ohara, lembram? Volta nos capítulos Dá uma lidinha pra vocês Verem que o Okiji Ele não estava concordando muito Com o que estava feito com Ohara E ali já começou essa ruptura Plantou-se a semente de dúvida Que veio a eclodir agora No presente Quando ele abandona a marinha Completamente E busca sua própria forma de justiça Tá? Pode estar na Suord Pode estar atuando realmente Como um agente secreto Não dá pra descartar isso Afinal É ele que explica Sobre a Suord Por Barba Negra, né? Agora sim O fato deles mostrarem duas vezes Que a luta durou 10 dias É realmente para Elevar o hypezão Desse personagem Que é forte pra caramba Tá bom? Vou te falar uma coisa Se eu tivesse que escolher uma luta Pra mim ver Animada Roger ou Barba Branca Odeio o Roger completo Kaido Sei lá, não Eu quero ver A Kainui e a Okiji Eu queria muito ver Essa obra animada Isso é muito legal Podia fazer, sei lá Um filme, né? Pegar esses conceitos E expandir Ou faz um filme aí Da história de capa do Enel Essas coisas que ficam De fora da tela Do Garp Versus o Tindial Seria legal ver essas coisas aí A batalha de Eddie completa Do Roger lutando contra o Shiki Por diversas vezes Até o confronto derradeiro Tem muita coisa Para se explorar em One Piece Ao invés de ficar fazendo spin-off Então expande isso, né? Por que não? Essa é uma luta Que sem dúvidas Está no meu topo de lista Que eu adoraria ver Mas Temos uma grande dificuldade Porque ela cria Tons mais misteriosos Do poder E da ruptura Sem ser revelada É uma pena Tiago da Silva Sempre que vemos o Shanks Com uma criança A criança sempre quer ir Para o mar com ele Mas Quando ele ataca os piratas Kid Tinha uma criança A bordo do navio Daí fica o pensamento Que ser pirata no mar Não é para todos E tem que se preparar Para tudo E que é imprevisível Bom Eu duvido É porque tem uma personagem Que ela é pequenininha No navio do Kid Ela é pequena Mas não necessariamente Quer dizer Que ela é uma criança Talvez ela só tenha Uma estatura menor Eu duvido que o Kid Levaria uma criança com ele Não é muito do temperamento Do Kid Aceitar isso Tá bom Eu acho que é só uma personagem Que é pequenininha Descarto a possibilidade De ter uma criança E o Oda colocar o Shanks Justamente fazendo isso Porque Tudo bem que ele quer mostrar Para essas crianças Que o mundo da pirataria Não é fácil Como mostrou para o Luffy Quando entregou o braço dele Quando o Lucky Who Matou o primeiro personagem Da série Que foi o Bandido da Montanha Nesses conceitos Oda já mostrou Para o Luffy Que a pirataria Não é fácil Agora colocar o Shanks Devastando uma criança Entendeu Pensa um pouquinho Na mensagem Por trás disso Lembra que é uma série Mais voltada Para o público jovem E o Shanks Ele é muito adorado Pelas pessoas A foca ali é o Kid Então Eu acho que é só uma personagem De estatura baixa Uma mulher pequenininha A própria Vice-almirante Bluegrass Que apareceu em Egghead Agora Ela é pequenininha Só não é considerada Uma criança Porque você vê que Ela já é velhinha E tudo mais Mas não dá para Considerar aquilo lá Uma criança não Eu acho que é uma mulher Que tinha uma Estatura baixa Ou não De repente é uma criança Mesmo e o Shanks O Shanks é vilão Eu estou tentando Defender aqui Talvez o indefensável O Shanks devastou Um navio Que tinha uma criança Deixa essa opinião aí Era criança ou não era? A C. Júnior de Araújo O que são aquelas criaturas Que aparecem no final Do arco de Thriller Bark Onde foi citado Que os navios Já desapareciam Por ali Desde antes da chegada Do Moria Inicialmente O Oda Ele usou o conceito Do Umi Bozu Aí você já lembrou De Musama Que ao contrário É o Mi Mar Que pode ter a fruta Do Umi Bozu Não dá para descartar Essas coisas não Mas no início da série Em Thriller Bark O Oda Ele usou o conceito Do Umi Bozu Quando o Luffy Está navegando Eles recebem inclusive Um barril De oferenda Que acaba sendo Que captura eles Eles são levados Para Thriller Bark Mas nos mitos Do Umi Bozu As pessoas jogavam Barris de oferendas Para essa entidade Não atacar os barcos Os pescadores Então o Oda Usou essa lenda Para compor Antigamente Viu até um vídeo O que são As sombras Thriller Bark É um Mi Bozu É uma coisa Talvez o Oda Nunca explique Mas que está ali Para mostrar Que o mundo De One Piece É muito louco Tem vários perigos No mar Hoje em dia O que eu acredito Que seja E eu confio Muito, muito Nessa escolha Um outro elefante Como o Zonisha Se você olhar A silhueta Parece muito, muito, muito Um elefante de frente Você tem os olhos A tromba E as outras duas sombras São as suas pernas Então você teria Um outro elefante Colossal Como o Zonisha Preso Do lado da Red Line Por que? O Oda Ele revelou Qual é a raça Do elefante Zonisha Um Noitami Norida O que é isso Evandro? É Está escrito ao contrário Em japonês Ele catou uma coisinha Escreveu ao contrário Em japonês Só que no japonês Quando você traduz Significa literalmente Elefante da pintura De Dali Então você tem A pintura de Dali Dos dois elefantes Que são como o Zonisha Que tem as pernonas Enormes E no centro dessa imagem Você vai ver que tem Duas pessoas Um homem e uma mulher Quem são? Talvez os soberanos Que o mar esperam Poseidon E o próprio Luffy Então indica que tem Dois elefantes A punição de Zonisha Não é somente andar eternamente É nunca encontrar O seu par Que está do outro lado Da Red Line O que está nas costas Desse elefante Talvez seja a pergunta Que a gente tenha que se fazer Mas eu tenho quase Quase certeza De que a sombra hoje Não é um Ibozu E sim um outro elefante Que está escondido ali Pelas neblinas Do Triângulo de Flora Mulopes quer saber Qual meu mangá De comédia favorito Ele gosta de Granblue E Kaguya Sama Eu gosto muito de Granblue Dei muita risada Mas eu gosto Não tanto o mangá Eu acompanho mais Pelos animes O primeiro é GTO Que eu cago de rir Sempre que eu vejo E o outro que eu amo muito É Detroit Metal City DMC Esse anime é muito comédia É um anime super curtinho Mas é a história De um cara Um garoto Que ele quer cantar Tipo umas músicas românticas Aquelas coisas Um Taylor Swift Só que acontece Ele acaba entrando Numa banda de death metal E aí ele se veste Com o Krauser O Deus do Inferno É tipo Massacration Sabe Massacration É basicamente isso E ele canta pra caramba O metalzão Só que tem várias cenas Super engraçadas Então assistam DMC Detroit Metal City Eu assisto Acho que umas Duas vezes por ano Esse anime Eu adoro Eu estou sempre risado Vocês vão rachar o bico Sem dúvidas Um dos melhores animes No quesito comédia O Elion Lucas Tu acha que o Luffy Ainda alcança o nível De haki do Joy Boy? Fiquei pensando Na possibilidade De o único alcançar isso Seria o Dragon Que curioso né O Dragon Talvez o Dragon Tenha um nível de haki disso Apesar de eu estar falando Que a gente não viu Nada parecido na série É porque a gente não teve Tempo suficiente Pra ver essas figuras Lutando O clash de haki Do Barba Branca E do Roger Sem dúvidas Foi a explosão De haki mais forte Que a gente viu Porque diferente De Shanks e Barba Branca Kaido e Big Mom Você vê que durante O clash do Barba Branca E do Roger Tem uma explosão Que as nuvens Elas praticamente Somem dos céus Então É uma baita De uma explosão de haki Mas a gente sabe Que é um confronto amigável Assim como foi Com Kaido e Big Mom Assim como foi Com o Shanks E o Barba Branca Eles não estavam Dando tudo de si Talvez essas pessoas Tenham um haki Muito próximo Assim do de Joy Boy Mas por enquanto A gente não viu Nada parecido De um único personagem Conseguir fazer isso Tudo que a gente viu Foram dois confrontos De figuras lendárias Agora o Luffy Vai alcançar esse nível De haki Com toda certeza Esse é o nível final Do Luffy Aliás Superior Ao do próprio Joy Boy O Oda Ele disse uma vez Qual personagem É mais proficiência Em cada tipo de haki Então o Sanji No haki de observação Ter haki de visão futura Faz muito sentido Concordam comigo? O Zoro Haki de armamento Afinal O Espada Shin E o Luffy Haki do Rei O Luffy Ele era o mais proficiente No uso disso Então a gente vê Que inclusive Na Ilha dos Homens Peixes Ele tinha derrubado 50 mil Homens Peixes Aí perguntaram Em um SBS Comparando o haki Do Luffy Com o do Shanks E o Oda falou Olha Do Shanks Ele conseguiria derrubar O dobro disso 100 mil Homens Peixes Facilmente Então você vê Que o do Luffy Ainda estava abaixo Do do Shanks Só que qual que é o conceito Da série O Luffy superar quem? O Shanks O Roger E claro O Joy Boy Joy Boy falhou Na sua missão De fazer o que quer Que ele tenha Sonhado no passado Com seu tesouro One Piece Na sua luta Contra a coalizão Dos 20 reinos O Luffy tem que superar eles Então ele vai ter O maior haki da série Porque se lembrem Da fala do Kaido Aquilo é muito importante Com o haki Você pode conquistar o mundo As frutas existem Mas no final do dia Quem prevalece É o haki Então sim O Luffy vai ter Um haki do nível Que a gente viu ali Que obliterou a presença Dos Gorosei Que fez eles perderem A forma deles Que vai fazer Possivelmente Personagens poderosas Não conseguir nem mesmo Utilizar os seus poderes Olha que coisa louca Você chega ali Tipo um Akainu Que vai usar o poder O Luffy libera o seu haki Ele não consegue nem usar Como aconteceu lá Com o almirante Green Book Com o Shanks Naquela distância Então o Luffy Certamente vai ter O haki mais poderoso De toda a série Afinal ele vai ser quem? O soberano dos mares Talvez o rei do mundo Talvez esse seja o seu sonho Que Joy Boy queria ser rei Rei do que? Só faz sentido ser rei do mundo Porque se ele foi o primeiro pirata Talvez o sonho de ser rei pirata Não existisse naquela época Lembrem que Luffy Se tornar rei pirata É apenas meia parte Do caminho Para ele alcançar O seu sonho verdadeiro Que a gente não sabe o que é ainda Talvez ser rei do mundo Por que? Por que o Luffy quer ser rei do mundo? Não dei completamente assunto aqui Por que o Luffy quer ser rei do mundo? Ele não quer governar Não quer sentar num trono É que o Luffy Ele enxerga a pirataria De uma maneira muito diferente Das pessoas em si Ele enxerga a pirataria Como liberdade Como viver aventuras E possivelmente Ele quer ser rei do mundo Para transformar o mundo inteiro Em um mundo de piratas Onde as pessoas Podem buscar seus sonhos Viver grandes aventuras Talvez seja esse O grande sonho dele Transformar o mundo inteiro Em um mundo único Onde todos podem ser O que eles quiserem Não é aquela coisa Mais metafórica Mais romantizada Pode ser esse o caminho Que ele está tentando seguir Que o Joy Boy Tentou no passado E que o Roger queria também Legal né? É isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham Gostado Se divertido Clica aí Deixa suas perguntinhas Aproveita e me segue Lá no Instagram Galera Muito obrigado Tá bom Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau 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 Tchau